Agora há pouco, pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo federal reconhecerá o estado de emergência da cidade para permitir o saque do FGTS pelas pessoas atingidas. A presidenta ainda destacou o espírito de solidariedade do povo brasileiro que tem enviado mantimentos e roupas aos desabrigados. A presidenta lembrou também que o governo está à disposição dos estados de Minas Gerais.